Música Em reunião na sede do Conselho Nacional de Educação, na tarde desta quarta-feira, 5 de junho, em Brasília, foi aprovado pela Câmara de Educação Básica a adequação do parecer número 18 de 2012, que trata da jornada do piso salarial. Por lei, um terço da jornada de trabalho do professor deve ser dedicado a atividades extra-classe, como a correção de provas, elaboração de aulas e a atualização profissional. A principal justificativa dos municípios para o não cumprimento dessa determinação é a falta de verba. O texto do parecer sugere que a implementação da lei seja feita de forma gradativa. De certa forma, isso vai estimular os estados e municípios a quebrar uma resistência no que diz respeito à implantação, implementação da jornada do piso salarial custodial nacional. Eu espero que nós não tenhamos nem que fazer greve mais por isso. Que isso seja todo ano na pauta de negociação com os secretários. Isso já esteja lá e já apontando para os sindicatos. Olha, se nós não for tanto. O texto precisa agora ser homologado pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Segundo o presidente da CNTE, Roberto Leão, o parecer vai ajudar a solucionar os problemas que existem na implementação da lei do piso. Foi aprovado o parecer da conselheira Maria Isabel, presidente da POSP, que trata da questão daquilo que a gente chama de hora-atividade da lei do piso. É um parecer que eu entendo que vai contribuir muito para a gente solucionar os problemas que existem na implementação da lei do piso e principalmente nesse quesito que é a distribuição das horas destinadas a trabalhos extra-classe. Esse parecer, ele propõe que haja um processo de negociação, um processo de negociação em que estejam envolvidos todos os atores, faz menção clara à negociação com o sindicato, associação e não havendo nem sindicato nem associação, que uma comissão eleita pelos professores negocie em nome deles a implantação dessa lei. É importante, avança a CNTE. Quero dizer que sempre esteve disposta e está disposta a negociar, os nossos sindicatos e filiados têm tido esse comportamento e é muito importante porque agora nós temos um elemento de peso para ajudar no processo de discussão e de debate com prefeitos e governadores para a implementação definitiva da lei do piso, que antes de mais nada é uma lei que tem por objetivo a melhoria da qualidade da educação pública brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto